E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo estrelato, jogar contra o Olimpíc de Marseille. Vamos que vamos, tipo, próxima partida. E, bom, vou contar início aqui. Se você ainda não tá inscrito nesse canal, já sabe, vai deixando aquele like, vai se inscrevendo, vai fazendo tudo que tem que fazer, entendeu? Porque o bagulho é louco. E se você acabou de chegar nesse vídeo aqui, mano, não conhecia o canal ainda, eu recomendo você passar aí no canal, tem muito rumo estrelato, tem muita liga massa, tem muita coisa pra você acompanhar, muita coisa legal. Então, passa aí, se inscreve, tá bom? Deixa o sininho ativado pra receber notificações dos próximos vídeos, que sai todos os dias 7h30 aqui do canal. Se você está inscrito, deixa o sininho ativado, não tá sendo notificado, passa lá no meu Instagram, lá eu sempre aviso quando saiu de novo, tá bom? Então, é isso. As bandeiras estão se mexendo sozinhas ali, acho que vocês repararam nisso. Bom, bora começar, né, tio? Ah, outra coisa, se você ainda não deixou sua pergunta lá na aba comentário, ainda dá tempo, passa lá, deixa lá sua pergunta, pra gente montar um vídeo de perguntas e respostas bem legal, bem top, tá bom? É isso. Ah, você que chegou agora, a partida já começou. Pode ser uma boa escapada por aqui. Ah, menino. Vai, é? Vem o passe. Vem a batida. O cheat foi bom, o cheat foi bom. Foi uma boa tentativa. Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão. Tentou o passe. Será que alguém chega? Escapou legal. Lindo o lance. Por que diabos essa bola fez assim? Por que, cara? Faz sentido na minha cabeça, não? Faz sentido. Luiz Gustavo. Calvão. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O Toulouse tem a melhor defesa da liga. Vem o passe. Boa bola. Puta, que merda. Ah, mas essa chance era boa, hein? Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazendo muita chance, mano. Isso não é assim, pô. Isso é difícil. Tentou ali por entre os adversários. Bola enfiada entre a marcação. Viva, olha a chance. Tem. Puxa. Ah. Achei que estava top, né? Tinha tomado gol. Tomado gol. O Toulouse é isso aí, né, mano? Tomar gol, perder, se ferrar mesmo. Mas é uma tristeza. Estou acostumado já. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. O Toulouse não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo. Se estabilizar mais, já está desestabilizado, né? Já vai virar essa partida. Lançamento pelo alto. Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar, tá bom? Vamos, Paulo, contigo. Tô lá mais, hein? Gol! Ô, Felicidade, que é jogar no Toulouse, hein? Nossa, que alegria, mano. Você é louco que... Nossa, é maravilhoso jogar no Toulouse. Passos, o aniversário só não bateu palma porque ficava feio. Um golaço do Olimpídeo. A falta está marcada. A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. Então, você é gol desse cara, né? Mais um. Strotman! Chegou na hora certa. Rami. Talvan. Talvan. Tentou o passe. Será que alguém chega? Olha só esse... Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Não falta muito agora. Quase chegando aos 12 pontos de 12 possíveis. Vem a batida! Golaço! O Olimpídeo vai sair do zero. Um final de jogo que vem a tensão com este gol. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Pelé. Lá, lá em cima, no ângulo. O time está fazendo agora a sua última substituição. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair do zero. 86, velho. Meus amigos, o Senaga que está armado, hein? Para um final de arrepia. Se tivesse feito esse gol antes, pelo menos, lá era um pouco mais de esperança. Deu tempo de a gente descaramentar. Deu tempo de a gente atacar, não dá nada. Zero. Dois de acréscimo. Acabou-se. Subiu e meteu a cabeça na bola. Que defesaça do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Alvã. Bateu o escanteio curto demais. Meu Deus, cara. A bola não sai daí. É escanteio, é lateral, é tudo. Acaba logo esse jogo, juiz. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. De novo, bola na área. Acabou, agora acabou. Apita o árbitro, fim da partida. É, fiz um gol, mas, né? A gente pode analisar os detalhes, mas nada vai mudar a derrota de hoje. Terminado o jogo. Nada que esse gol adiantou para alguma coisa, adiantou para nada, só para ficar triste. Brincadeira, viu? Jogar aí contra o Lyle. O Lily. Lully. Lely. Ó, estou em segundo na artilharia. Legal. Mas nunca vou chegar em primeiro. Tem como não. Bom, vamos dar início, né, tio? Vamos lá. Opa! Estamos em campo. Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. Estádio municipal. Estádio em um dia perfeito, só esperando a bola rolar. O público parece que resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e veio ver o jogo em bom número. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Tem a batida. Sim! Está dentro. E você marca no meio. Como que vamos, tio? Para aliviar o coração da galera. Chama, filho. Mano. Aí sim, gostei desse começo de jogo. Comecei já marcando. Gol legal. Bola bem trabalhada. Foi legal, foi legal. Bom começo de jogo. Vamos que vamos. Yes! Eu queria ser artilheiro do campeonato, mas não vou conseguir não, mano. O Feki fez 28 gols, mano. Ele está muito na frente. Está 9 gols na minha frente. Quer dizer, agora está um... Quer dizer, não sei se ele fez gol nessa rodada que está acontecendo agora, mas ele estava 9 gols na minha frente, então é um fogo. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. A bola ali para o companheiro. Abrir pelas contas parece ser a grande jogada. Olha o gol que eu perdi, mano. Olha o gol que eu perdi, mano. Olha o gol que eu perdi. Não dá para acreditar, não, que eu perdi um gol desse. Não dá para acreditar, não, que eu perdi um gol desse. Quebrada. Tome. Ah, pulei o replay. Putz. Ainda bem, né? 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Ah, eu queria dar assistência. Eu queria dar assistência. Recuperou a bola de novo. Jogou para o lado em que estava virado e pôs o homem na casa. Lá vem o tiro. Ah, eu não estava esperando esse passe aí, né? Tentou continuar ele. Tem que abrir a jogada na esquerda. A medida de bola. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Ah, que desastreio, mano. Tentou no primeiro tempo. 2 a 0. Passou por todo mundo. O Thales chutou. Ah, eu quero ver esse gol de cobertura. Eu quero ver esse gol de cobertura. O goleiro estava mais esperto. Achei que dessa vez ia sair. Tentou uma ativa boa, vai. Tentou passeando ali pela defesa. A bola desviou na zaga, mas ainda chegou para mim. Mandei o ré-trip. Consegui. Vamos que vamos. Olha lá, a bola desviou na zaga. Achei que ia vir um cruzamento pelo alto, mas não. A bola desviou. Seu gol para mim é gol. Dentro da área não tem rolo, mano. Seu gol para mim é caixa, pô. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa paçoca. Ah, mas esses ficam me entregando a paçoca sempre que é difícil, né? Agora no placar. A batida! Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. E capricho, mano. Ganhou o ré-trip, rapaz. Ele tem que me respeitar. Opa, maluco raçudo. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Tentou o lançamento. Oxi. A bola quicou de um jeito que me enganou. Achei que ela ia para um lado, mas ela ia para o outro. E aí ela foi para o lado porque eu achei que ela não ia. Está ficando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Tentou a bola enfiada. Aí, capricho, ganha o lateral. Escapou legal. Lindo lance. Lá vai ele, de cabeça. Oxi, galera. Que defesa esquisita foi essa, mano? Ficou frustrado com essa defesa aí. Não gostei dela, não. Ele fez a falta. O juiz está certo. Lá vem. Lá vem essa falta aí desnecessária aí. O jogo está acabando e eles têm a última chance nesse escanteio. Tiago Mendes bateu o escanteio curto demais. Mano, para quê? Para quê isso? Vamos, Juiz. Acaba aí, acaba aí. E se acabou, ganhamos do 3 a 0. Tom, Juiz. 3 gols, Matheus. Ganhei 8,5 de nota. Jogou demais. Top. Já fiz 88 gols na minha carreira. Quase 100 gols, hein? Vamos quase. Ixi, aí o primeiro jogo contra o Tottenham. Meu Deus. Eu trouxe os titulares. Ainda bem, né? Vamos lá. Eu estou com 22 gols e o Fekir está com 29. Está vendo que está muito na minha frente. em termos de gol. Mas eu vou tentar, né? Vou correr atrás. E vamos que vamos lá. Jogar contra o Tottenham. O primeiro jogo vai ser em casa, na casa do Tio Luz. Não é interessante. Mas eu não escolho. Pá. Estamos aí. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão. Hoje é dia de semifinal, hein? E eu sei que deve ter muita gente nervosa grudada aí na televisão. Aqui no estádio a coisa não é muito diferente. Mas pelo menos o torcedor faz festa na arquibancada para aliviar a tensão. A expectativa é muito grande para chegar a esta grande decisão. Puts. Pelo menos eu estou chegando. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. É, fica difícil. Brigar no alto com o Vertogen. Não ganhou do Vertogen nem no chão. Imagina no alto. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Tinha gente livre ali e aberta pela esquerda, mas ele resolveu fazer tudo sozinho. Tipo, é o coletivo. Bola enfiada entre a marcação. Merda. Putz. Ah, mano, esse maluco aí que não pegou esse camisão 8 aí, que poderia ter pegado essa bola aí, não pegou. Esse Jean aí. Jean ou trouxa. É assim sim, filho. Você está aqui no jogo para saber o que é bom e o que é ruim? Não sabe qual é a caminhada do jogo? Você não está ligado no procedimento, irmão? Não tem nada que ficar dando piteco de otário aí, não. Não tem nada que ficar dando piteco de otário aí, não tem nada que ficar dando piteco de otário. É melhor do que ficar perdendo. Lógico, eu sei. Mas, né? Ele ficou tentando sair pelo menos com um a zero daqui. Ixi, entrou o Lucas Moura. Agora que não se perde mesmo. Agora que não é... Se não, ele estava só empatando. Agora que não se perde. Mas o placar não repetiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Agora com o Moura. Tentou o companheiro pelo alto. Errou, 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 errou. Chega com tudo e recupera a bola. Gartog, hein? Ai, ó. Eriks, hein? Numa falha da zaga, eu consegui recuperar a bola e fazer o gol. Me respeita. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Deixa eu ver o Togen que perdeu. Ah, não foi não. Não foi o Togen, né? Consegui, mano. Ó, mano. O cara andei o mole. Eu vim aqui, ó. Eu tomei a bola. Vim correndo, correndo. Tomei. Tá lá dentro, é gol. É gol do Tio Luz. Ah, se eu te consegui. Os caras ficaram no vestiário. Voltaram para o exclusivo. Se o time conseguisse segurar esse resultado aí. Vai ser tão maravilhoso. Ah, mas eu comigo fazendo essa média aí fica difícil, né? Boa. Aqui, mano, tudo no espaço muito esquisito, mano. Eu não tava dando esse espaço antes. Espaço estranho pra caramba. Esse maluco conseguiu chegar, vai ser da hora. Ai, meu Deus. Moura. Moura. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele tá dando espaço. Vem a batida! Yes! Yes! 2x0 em cima do Toto, né? Agora não tem mais jeito. Jogo liquidado. Que categoria com o drible antes de fazer o gol. O futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. Toma, rapaz. Hoje ele já marcou dois. Mano, eu vou passar do Tio Luz. Eu vou passar do Tio Luz. Eu vou passar do Toto, meu irmão. Quer dizer, o próximo jogo é na casa dos caras, né? O cara pode empatar, virar e fazer tudo. Mas, não sei não. Até eu tô voltando aqui pra marcar, porque, né? Tá ligado. Só não quero que eles façam gol. Quero que a gente saia com esse 2x0 aí. Putz, só o passo que eu dei, mano. Isso aí fica difícil. Não dá pra defender, né? Mais uma alteração aí na sequência. É, com o lugar já. Ai, cacete. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Acabou. Yes! 2x0, e aí, Toto? Perdendo pro Tio Luz, irmão. Que vergonha. Que vergonha. Yes, mano. Consegui. O Mônaco também ganhou. Será que vai Tio Luz e Mônaco pra final? Vixe. Ih, já não tô no time do mês. É porque na Liga eu tô mal. Na Europa Liga eu tô jogando bem. Mas na Liga, tá só a tristeza pura. Você tem que estar entre os titulares hoje. É isso aí. E bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, a gente sabe. Aqui, like. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Sobre alguma coisa que você quer que faça no Romance Relato. Bom, é isso mesmo, cara. No próximo vídeo a gente vai jogar a segunda partida aí da Europa League. E, de fato, eu espero que vocês estejam gostando. Mesmo de acompanhar a PES 2019 aqui comigo. O Romance Relato, Liga Master e tudo mais. Tá certo? Então é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Espero te encontrar no próximo episódio de Romance Relato. Fui! Tchau! 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 Tchau!